E chegamos à primeira cidade, Sarutaiá Primeira cidade do caminho, a próxima é Fartura Olha aí, aqui tem uma placa, Sarutaiá, que passa o caminho das águas O caminho das águas tem o objetivo de explorar o turismo regional, passando por lugares incríveis com rios, lagos, ribeirões, com toda beleza e diferentes tipos de paisagens que podem ser apreciados ao longo do caminho Além de propiciar ao peregrino um momento de reflexão e fé Show de bola Então estamos aqui em Sarutaiá Depois da cidade de Sarutaiá, a próxima cidade do caminho é Fartura, a 20 km de Sarutaiá, passando pelo trecho mais bonito do caminho das águas O caminho passa bem na frente da igreja aqui do Sarutaiá Olha o começo, de novo da off-road Agora a próxima cidade é Fartura Aqui é o trecho mais bonito, galera, do caminho de Sarutaiá até Fartura O trechinho aqui Aqui é o mais bonito Olha o tempinho pra lá, tá um pouquinho mais de chuva, hein Mas não vai chover, eu acho, não Nossa, cavadeira que tá ali no meio do cominho Creio do amor, é isso aí Nossa, como apagou a poeira essa chuva, hein, galera Esse foi o lado bom, viu Ter chovido aqui Rapaz Cada parada nossa a gente cuspia um tijolo Tanto pó, velho Tanto pó, velho Vamos lá blogs Fartura Tanto pó, velho Tanto pó, velho Olha que da hora a descidinha da Serra Sarutaiá, a estrada passa bem embaixo aqui ó, e a gente tá passando por cima, bem da hora a estrada lá embaixo lá, show de bola né. Vamos seguindo aqui. E aqui é o limite de município, Fartura. Olha aí, bem-vindo a Fartura, altitude de 525 metros. Como se diz o Juninho do Desatinados, bola de show. Quer dizer, aliás, show da bola né. Bola de show, seu cão barbosa, show da bola, como se diz o Juninho. E aqui acho que vai começar a descidinha da Serra Sarutaiá. Pelo off-road Que é o trecho mais bonito do caminho, galera É esse trecho aqui, na minha opinião, né Eu acredito que seja mesmo Quando eu passei a primeira vez Que eu falei, pô, rapaz do céu Pensa numa estradinha terrível Eles passaram a máquina uns tempos atrás Já quando a gente passava aquela vez Já tinha passado a máquina Mas a primeira vez que eu passei Na verdade eu subi, né Meu, que estradinha ruim Vamos voltar ali, tirar uma foto ali Que ali tem um visual bonito Olha aí o visual Que top, velho Ó, a serra, ó Show de bola A estradinha passando bem ali, ó Embaixo ali Massa Logo aqui pra frente tem um mirante também É que ainda tá um pouquinho liso Cara, tá ruim a estradinha, viu Ô, que o que? É que é um o que? about'd Está bom Tá bom XVII On Olha a praga de indicação Mirante duas cidades, represa, caminho Mirante divina vontade Olha o mirante que tem logo aqui a frente Que é aquele mirante ali Antes de tudo fé, depois gratidão Isso aí Vamos lá subir ali no mirante E olha aí pessoal, chegamos aqui no primeiro mirante Aqui do caminho das águas Olha aí, estamos aqui no botinho Vou deixar ali, não tem perigo Caminho aqui, mirante, lá em cima Tem um visual top daqui, viu E olha o visual daqui galera Que show de bola o visual daqui Olha Show de bola né E aqui já é caída Massa Muito bonito o visual Os gadinhos ali ó Platação de picanha Show Popinho tá ali ó Olha aí quem tá vindo, dá pra ver ó O mirante, o lugar aqui ó Tá demarcado ali ó Bem bonito o mirante já E logo ali na frente tem outro Que é o pico mais alto daí do caminho Beleza? Vamos lá agora Isso aí, vou continuar agora Olha um jeitinho de chuva ali galera Vai tomar que não chova não Porque eu não trouxe capa E se chover também Não dá nada Importante que eu não pegava chuva nesse pior trecho aqui Logo aqui a frente tem o outro mirante Que é o mirante das duas cidades Que dá pra você ver as duas cidades Fartura e Itaguaí Aqui ó Bem-vindos à fartura Show de bola Olha aí Visual, visual de chuva Show né Olha aí Fartura aqui Itaguaí Lá ó Muito massa É o mirante das duas cidades Olha aí o percurso aqui ó Estamos Aqui ó No KM38 Altitude 525 metros Não É, isso mesmo Que a altitude máxima é É lá em Sarutaiá 764 Que é a altura máxima Altitude máxima E pensar que nós chegamos a quase 2 mil metros de altura Lá em Câmara e Jordão Você vê né Mais que o dobro Da altitude máxima daqui Embora pro caminho Falta 81 km Visual massa aqui ó Top de show da bola Olha só Olha a soquinha aí ó Dona Camila Não pôr de vinho hoje E também acho que nem se ela quisesse ia vinho Acho Nem se pudesse Acho que ela viria Por causa da estrada de terra Aqui Nós estamos marcando E eu e ela fazemos o caminho da ferro E ela na garupa aí Na próxima ela vai junto Quer ver como eles abriram aqui hein galera Que era bem mais Bem mais justo aqui ó A estrada Mais apertado Um monte e monte de pedra Muito mais que isso aqui Eu até estranhei Depois que eu passei cara Aqui Aquela vez que eu vinha Primeira vez que eu no caminho Será que é a mesma estrada? Tá diferente Tá liso hein Rapaz ali Tá liso Não tá passando água Tirar mais uma foto né Até que aproveitar Tirar foto A última vez Eu não tirei muito Agora eu tô fazendo Mais de boa Olha aí Toda essa barulheira aí É o baú galera Batendo Batendo tudo De fechar a viseira Que esquiva um bicho no meu olho Cara é muito bonito hein Esse trecho é muito bonito Pena não ter um drone galera Aqui pra mostrar pelo alto Pra você ver Como é bonito É aqui tem uma capelinha Nossa e tiraram também Ah não tá ali Marcado ali A capelinha Homenagem ao motorista Herói José Romano Era motorista de ônibus No dia 23 de outubro De 55 Ele estava subindo a serra Com ônibus Com passageiros E acabou sentindo mal Nesse trecho Aí ele viu a gravidade Do caso Que ele tava passando mal Aí ele parou Imediatamente o ônibus Pra que não ocorra Algum acidente Só que logo após Ele veio a falecer No local Com 33 anos de idade Olha aí Show de bola As pedrinhas né Da hora Isso aí Vamos seguir Que tô um pouquinho Atrasado agora Chegar em Itaguaí Pelo menos na hora Do almoço lá Pensei Alguma coisa Pra comer lá Salgado Alguma coisa Não tô afim Comer comida não Vai dar um sono Uma moleza Olha aí Deu uma desbancada Aqui Essa chuvarada Tchau 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 Cara o cheiro do da natureza assim mato molhado os passarinho velho é muito gostoso velho Aqui tem uma laminha Tá liso É liso Erguei o pé aqui pra não moer É liso um pouquinho Não muito Literalmente off-road com baú não combina galera Mas Preferir vir com baú Pelo menos se chover Eu guardo alguma coisa dentro do baú ali Que não molha né Eu não tenho que ir comprar uma bolsa estanque pra mim Tipo igual da Saxon Uma mochila né Levar nas costas, lugarzinho perto assim Que é off-road e é só eu Levo a mochila Amarro as ferramentas no banco Que aí a ferramenta não tem problema de molhar Não vai estragar Depois eu faço um WD e já resolve Agora que nem celular, carteira, essas coisas Não é Que nem o adaptador microfone né Não pode deixar molhar Olha aí que massa aqui também Lindo A região é muito bonita galera Muito bonito mesmo É que eu sempre falo né Pelo GoPro você não tem noção nenhuma Você não tem perspectiva do lugar né Pra ver como que é bonito o lugar Só tá tudo no lugar mesmo Você vê como é bonito né A real beleza Olha o passarinho voando lá em cima Show Isso aí Bora Aqui galera Era a antiga estrada né Antes de fazer aquela soltada lá embaixo Que é a serra lá de Sarutaiá Era tudo por aqui Que era o Que ligava uma cidade a outra né Pela essa estrada aqui Isso que chama estrada velha Sarutaiá Fartura Fartura Sarutaiá Isso há muitos anos já né E a serra a gente passando Que eu tava no finalzinho da serra É liso cara Esses lugarzinhos que tem água ali viu Só não é mais liso porque tem as pedras O bom que choveu Apagou toda a poeira hein pessoal Então Tá bem Bem de boa em questão de poeira aqui Também eu pensei que ia ter mais lama Então também não tem É bem É bem relaxante né cara Fazer esses off-road no meio da natureza né Você esquece de tudo cara É incrível O asfalto é legal também galera É tipo a meia meia que eu curto né Mas estrada e terra cara Pra você ter um desligar de tudo é É outra coisa cara Você consegue desligar mesmo Como eu queria viver de rolê galera Galera Se eu tivesse aí umas Umas renda fora assim né Independente do trabalho Poxa Cara acho que todo mês eu ia viajar pra um canto Longe né Uma viagem longa assim De uma semana Duas Massa Ó tem uma pedrona aqui No chão aqui No chão Botar uma pedrona aqui No pedal Isso aí Passamos o trecho mais bonito E o trecho mais ruim Agora aqui é bem de boa Estradinha bem leve E aqui tem a Aí ó KM 73 Tem um lugar que vai pra cachoeira Não sei se eu vou agora Cachoeira Rota dos mirantes E agora não Vamos ali pra ver Só até na beira ali Só até um pouquinho pra frente Põe a gente volta É dar uma desviada Cara olha isso Que beleza cara Ixi tem umas vaca lá Melhor não ir não Aí amor Se fosse o C Não ia voltar agora também E como eu também vou voltar Tô meio cagão pra lá Ultimamente Deixa quieto Vamos pra cá mesmo Põe outro dia E nós vem aí pessoal Deve ter algumas cachoeiras Algum lugar aí Eu vou tirar uma foto aqui ó Mais uma de muitas hoje Vamos seguir o caminho aqui mesmo Vou dar uma pesquisada Mais profundamente ali Pra onde que vai aquela estrada ali O que que tem Aí eu volto um dia Só pra vir nela aí Tchau 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 Então chegamos aqui A cidade de Fartura Segunda Segunda cidade do caminho Depois de Piraju Depois do início KM 71 Eu amo Fartura Bem Seja bem-vindo Obrigado Agora é época de laranja Sem conta laranja Pra vender Barata Por aqui Pra tudo calado Setinhas Cadê você Tá ali Virada direita Caraca Vou fazendo muito barulho Padaria Pra não deixar pra comer Mais pra frente Tô com fome Ainda não Olha aí Vai levar a gente Na frente da igreja Aqui De Fartura Não sei o nome Mas leva a gente Bem na frente Da igreja Aqui Também das águas Fartura Próxima cidade Agora aqui É Itaguaí Olha o tempo lá Galera Será que não vai pegar Um pouquinho de chuva Pra realmente Matar a saudade Do caminho da fé Veremos Nos próximos capítulos Até a próxima Obrigado.